E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 Weeper of Souls. A gente tá aqui no modo aventura e vamos fazer mais um vídeo. A gente já completou 4 das 5 caçadas, falta só essa daqui do Campos da Miséria. A gente vai entrar no Covil dos Cazara. Beleza, chegamos aqui, agora é só entrar no Covil do Cazara. Primeiro pra entrar lá, é claro, a gente tem que achar ele, né? Lembrando que todas as caçadas têm um bônus de velocidade, ou seja, se você terminar em menos tempo, você também ganha a mais por isso. E normalmente ela também te dá bastante XP sempre que você completa uma missão. Então caçada sempre vale a pena. E aí dependendo do nível de dificuldade que você tiver, você pode ganhar mais ou menos. Lembrando que quando você chegar perto do seu objetivo, o minimapa mesmo já vai te mostrar onde é que tá, com a setinha dourada, indicando pra você onde é que você tem que ir. Enquanto isso, enquanto você não chega perto, você tem que ir fazer o mapa. Pra poder chegar onde você quer. A gente tá aqui com o cruzado. Eu optei por só usar o cruzado por enquanto. Depois que eu cheguei no nível 70, eu já fiz mais 59 níveis. Como vocês podem ver aqui embaixo, olha a esquerda inferior. E eu quero chegar o máximo possível com ele, que dizem que é o nível 1000, né? Vamos ver se é isso mesmo. Não é aqui. Lembrando que quando você encontrar o mapa vai ficar piscando, ou vai aparecer a setinha pra você ir no local. E uma outra coisa bacana do cruzado é que você pode utilizar esse cavalo aqui e ir muito mais rápido do que antes. Pena que ele dura tão pouco tempo. Mas eu acredito que quando você vai subindo de nível, você pode aumentar o poder e a duração do cavalo. Dessa vez a gente tá demorando um pouco mais pra achar o objetivo. Ah, não tem problema. Mas já já a gente acha ele. Sempre que tiver uma oportunidade de ter bastante inimigos juntos assim, é importante você aproveitar. E aí é só o número de XP aumentando pra você. Mais um aqui, que não é. E achamos a setinha aqui, que já tá indicando. Opa, tem um Elite aqui. Elite a gente não abre mano. E o motivo pelo qual a gente não abre mano é porque eles dão itens mais interessantes. Opa, mais Elite aqui. Enfim, chegamos aqui no nosso objetivo, que é o Covil Casdra. E o nosso objetivo pra fechar aqui é matar todos os inimigos. Então, não tem discriminação com ninguém. É pra matar todo mundo. E foi rápido. Conseguimos 3 milhões de XP, 9.450 de ouro. E é isso aí galera, até o próximo vídeo.